E aqui a gente já terminou de trocar de roupa, agora a gente vai mostrar o proceder, como que fica pra gente. Foi mal aí, papai, perguntei o meu. Fechou, fechou. Por que você acha, tá entrando no carro dos outros, tá querendo roubar, aí... Fechou então, então fechou, engana. Mas por que ele tá falando assim comigo, pô? Ué. Caralho, tô todo fofo aqui, pô, tô todo, tá ligado? Para, cara, se ficar fofo aí ainda vai ficar foda, né? Aí você ficar fofo, eu tenho que pagar de mal nos outros aí, tá ligado? Ah, não, foi mal. Ô, papo reto, erro meu, mano, papo reto, eu fui moleque. Não, é isso, errei e fui moleque, tá? Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Ah não, velho, chorei agora, velho. Ai, mano. Ô, moto, aproveita que você vai na mala aí, puxa o celular rapidão. Nesse meio tempo a gente pegou e foi comprar comida porque a gente tava morrendo de fome e tava sem dinheiro. Eu vou passar ali no chaveiro pra destruir essa chave aqui, demorou. Calma, camarinha, não tô vendo nada aqui dentro, certo? Tô perdido. Tá vendo? Ô, Cruz, tá o quê? O quê? É quem é aqui, ô, Gago? Oi. A gente não está aqui, ó. A gente é coisa do balcão. Balcão? Cadê? Aqui? Aqui onde eu tô, ó. Ah, pode ir pra. Chega aí, Cruz. Chega aí, Cruz. Chega aí, Cruz. Oi. Agora foi, Brody. Ah, boa. Você conta aí se não der aí. É, o Damão também foi embora agora. Bora, Zangado. Embora. E depois de comer, a barriga cheia, eles vão conhecer a nossa organização do mundo. Nós vamos trabalhar na cidade alta. Já coloca a roupa aí. Me esquerdo aqui tá aqui. Me Paris é uma a que… É que eu fico de amor. É que isso não faz cara. Quando fazendo a bosté, é sair daqui com ничего. É que eu tô numa organizaçãoplete. Tem gente que tem uma vida,agen 뜻 Nunca integrando respeito.. O que é isso? 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 Muito gostoso. Obrigado.